Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de crochê. Eu vou aproveitar a sobra do meu trabalho anterior para fazer o vídeo daquela série Amostras de crochê. Já tem um tempo que eu não faço o vídeo dessa série, então eu decidi fazer hoje, já que eu tenho algumas sobras de fio. Então hoje nós vamos fazer uma florzinha plana para aplicações, mas você pode, se você tiver imaginação, você pode usar para outras coisas. Nós vamos iniciar com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos pegar a primeira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Se você tem dúvida, é só contar de trás para frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então essa é a nossa primeira correntinha. Não pega esse nozinho da laçada inicial não, tá bom? Então fechamos aqui o nosso círculo inicial com dez correntinhas. O trabalho vai ficar assim mesmo, com centro bem largo. Se você quiser um centro mais fechado, você pode fazer com menos correntes ou com o anel mágico. Então agora nós vamos fazer uma corrente de altura, uma corrente de altura e vamos fechar e vamos fazer uma carreira inteira só de pontos baixos. Nós vamos fazer quinze pontos baixos no total. Então um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô aproveitando e tô escondendo esse fio inicial aqui também. Então no total são quinze pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então terminei a minha carreira aqui com quinze pontos baixos, né? E vou fechar aqui naquela primeira correntinha de altura, vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora novamente nós vamos fazer uma corrente de altura que vai ser pra iniciar a carreira de correntinhas. Esse aqui vai ser como se fosse um ponto baixo, essa primeira corrente de altura. E aí nós vamos fazer seis correntinhas. Mais seis, né? Uma, aí depois mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nós vamos pular dois pontos baixos e fazer um ponto baixo no terceiro. Então mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos baixos e faz ponto baixo no terceiro. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pula dois pontos baixos e faz um ponto baixo no terceiro. Então no total nós vamos ter cinco alças dessas. Eu já tenho três, eu vou fazer mais duas e já volto. Eu terminei minha carreira, terminei com cinco alças. Agora nós vamos fazer uma corrente de altura e vamos fazer dez pontos baixos em cada alça. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ir ajeitando, porque você vai fazer dez, né? Então tem que caber. Cinco, seis, sete, oito. Vai ajeitando. Agora vai dar. Nove e dez. No ponto baixo nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e daí continua a fazer os dez pontos baixos da alça. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou arrumar. Cinco, seis, sete. Oito. Vou dar mais uma arrumadinha. Nove. E dez. E aí no ponto baixo a gente também faz ponto baixo sobre ponto baixo. E aí está ficando assim. Então eu vou terminar a minha carreira já para mostrar o resultado para vocês. Então chegamos aqui ao final. Naquela primeira correntinha de altura, a gente termina com um ponto baixíssimo. E daí a gente já pode arrematar o nosso trabalho. Então, amostras de crochê, assim, elas servem para aplicação. Você pode usá-las em aplicação de tapete. Se você... Esse aqui eu fiz com barbante, então ficaria boa para um tapete. Se você estiver fazendo com uma linha mais delicada, você pode até fazer bijuteria. Faz como um pingente de um colar. Aí com uma linha mais fininha ainda, ainda dá para fazer brinquinho. Então dá para fazer bastante coisa com amostras. Basta usar a imaginação de vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi rapidinho, mas ficou bom, né? Então, se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, ok? E dá uma curtidinha também no vídeo. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.